E.S.I. 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 J.N.J.G. Um serviço que só tem aqui pra você. Fala galera, conectado aqui no canal da E.S.I. J.M.J.G. Som e imagem, seu canal especializado em eletrônica, tecnologia, informática e mundo vintage. Estamos trazendo agora aqui pra vocês um vídeo de aferição técnica. Estamos aqui utilizando já há muito tempo tecnologia digital pra restauração, reengenharia de aparelhos. Pré-amplificadores, amplificadores, FM digital, bluetooth, leitor de cartões. Tudo isso aplicado aqui a reengenharia da nossa empresa pra vitrolas e alguns aparelhos de som antigos. Então hoje nós estamos fazendo um teste de comparação entre os amplificadores analógicos, lineares antigamente. Que eram feitos aqui com circuitos como este. Circuitos que consomem muita energia, esquentam bastante. Precisariam de um dissipador de calor enorme como esse aqui. Garantem até 15, 20, 25 watts RMS no máximo. Com as plaquinhas digitais mais modernas, amplificação PWM como esta que nós estamos fazendo aqui. Estamos usando aqui um teste aqui, um aparelhinho portátil que tem uma sonoridade muito baixa. Ela exige que você use um fone de ouvido, não é amplificado. Estamos usando aqui a amplificação pela própria placa. Uma fonte de alimentação, obviamente. E uma caixa extremamente passiva, que é a caixa que nós estamos usando de teste. Eu estou usando uma caixa só, tá ligada aqui no RCA. Então, esta aqui é uma placa que garante aqui, pelo menos em torno de 15 watts RMS. Eu vou soltar aqui o multi dela. Vou mostrar para vocês aqui que a música está rolando. Vou colocar a música aqui no comecinho, se for possível. E vou soltar o multi aqui para vocês poderem conferir aqui. Vou aumentar aqui o volume. Realmente é uma puta potência que a gente tem aí de amplificação. Apenas com uma plaquinha como esta aqui, tão pequenininha. E a vantagem dos circuitos digitais modernos é isso aí. Amplificação PWM permite placas menores, dispensando aqui o uso do dissipador de calor. Então, isso a gente consegue aí excelentes qualidades. Então, a principal vantagem aqui desse tipo de amplificação PWM digital é que ela não requer aqui, dispensa completamente aqui os dissipadores de calor, que eram usados aqui por esses circuitos enormes, que ocupam muito espaço. Então, isso aqui é o original do aparelho, é um exemplo. Então, falta aqui uma série de outras peças, outros componentes eletrônicos que ocupam muito espaço. A amplificação digital é uma plaquinha desse tamanho aqui. Facilmente a gente pode incluir essa placa aqui no aparelho e resgatar aí o seu aparelho de volta, com uma potência superior até a potência original, com a vantagem de não gastar muita energia, não gerar calor, que dispensa o dissipador de calor. Vocês estão vendo que o amplificador não tem dissipador de calor, né? E um tamanho compacto permite que ele seja embutido aí praticamente em qualquer espaço, seja uma vitrola, um rádio portátil, enfim. É óbvio que a gente vai dosar a potência, né? De acordo com o tamanho do aparelho. Isso aqui são 15 watts RMS, mas pode chegar a 60 watts RMS, dependendo da combinação entre a fonte de alimentação e a impedância de saída. A gente está testando com 8 ohms. Se colocar 4 ohms, a potência dobra para 30. Se subir a tensão, aí com certeza a gente vai ter aí 60 watts RMS, o que não é nada mal para uma plaquinha tão pequenininha como essa, comparado aí aos chips antigos que têm uma potência tão grande e dissipam tanto calor. Então, realmente a eletrônica digital é bem-vinda, ela está sendo empregada, porém, realmente não dá para consertar uma placa dessa, né? Quando ela der defeito, é feita a substituição dessa placa por uma outra, exatamente com as mesmas características. Então, é só um vídeo de aferição, mostrando um pouquinho das tecnologias que a gente está aí empregando na nossa reengenharia. Eu espero que vocês tenham gostado aí, de conferir um pouquinho dessas novidades que nós estamos trazendo no mercado. E nos vemos aí nos nossos próximos vídeos, e vamos continuar testando aí muitos produtos. Este vídeo foi produzido por ESIJNJG Som e Imagem, Serviços Técnicos e Videoproduções, reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo, com técnica e inteligência. 2308-4673 www.esijnjg.com.br www.esijnjg.com